Ele me resgatou, me chamou de meu filho Eu tive o seu perdão, em seus braços eu tenho Me abriu do chão, me deu um novo sentido O mundo é ilusão, sei que não quer tá sozinho Ele me resgatou, me chamou de meu filho Eu tive o seu perdão, em seus braços eu tenho Me abriu do chão, me deu um novo sentido O mundo é ilusão, sei que não quer tá sozinho Eu encontrei Jesus, eu encontrei a paz Sabe que ele é a espada, ele é a arma que voa ao combate Batalha com Cristo, batalha é ganhada Eu encontrei Jesus, eu encontrei a paz Sabe que ele é a espada, ele é a arma que voa ao combate Batalha com Cristo, batalha é ganhada Eu vou vencer a guerra, não me iludo com barreira Quem tá comigo já matou urso e leão Querem me ferir, mas eu tô junto com a videira Eu não troco o meu código por ostentação Palavras vãs, eu sei que cês tem Mentira, fofoca, eu sei que cês faz Eu trocarei Jesus com ninguém Mas todo dia eu cês escolhe o barrabás Ele me resgatou, me chamou de meu filho Eu tive o seu perdão Em seus braços eu tenho abrido Do chão, me deu um novo sentido O mundo é ilusão, sei que não quer tá sozinho Ele me resgatou, me chamou de meu filho Eu tive o seu perdão Em seus braços eu tenho abrido Do chão, me deu um novo sentido O mundo é ilusão, sei que não quer tá sozinho Eu encontrei Jesus, eu encontrei a paz Sabe que ele é a espada, ele é a arma que voa ao combate Batalha com Cristo, batalha é ganhada Eu encontrei Jesus, eu encontrei a paz Sabe que ele é a espada, ele é a arma que voa ao combate Batalha com Cristo, batalha é ganhada Eu vou vencer a guerra, não me iludo com barreira Quem tá comigo já matou o urso e o leão Querem me ferir, mas eu tô junto com a videira Eu não troco o meu código por ostentação Palavras vãs, eu sei que cês tem Mentira, fofoca, eu sei que cês faz Mas todo dia eu cês escolhe o barrabás Tchau 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 Tchau